Olá a todos, aqui é o Vídeo do Canal, o Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, o céu de hoje, 15 de 11 de 2020, vamos falar de planetas, vamos falar de lua, e sempre no final, exercício, uma atividade para você aprender astronomia dia a dia. Então, já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas, todas as notificações. Tem vídeo todo dia, todo dia, às 13 horas, aqui no Mundo Astronômico. Então, bora mais um vídeo. Continua com os planetas Júpiter, Saturno e Marte no céu. Mas, Vitor, como eu vou saber em que direção olhar, aonde vai estar o planeta Júpiter, é onde eu vou observar a Saturno, onde está Marte. Qualquer software de planetário pode ajudar bastante nisso. Estelarion, tem muitos outros gratuitos, alguns os pagos. Esses softwares de planetário, eles simulam e mostram para você aonde está cada planeta. Então, se você não consegue identificar onde está Júpiter, onde está Saturno, é só baixar algum desses aplicativos. Tanto o Estelarion, por exemplo, para smartphone é pago, mas para desktop, para Macintosh, para Linux é gratuito. Tem outros para smartphone que são gratuitos. Então, é só você baixar esses aplicativos e eles vão te mostrar exatamente aonde está Júpiter, aonde está Saturno e aonde está Marte. Marte, Saturno e Júpiter são os melhores alvos da noite. Também tem o planeta Vênus aparecendo lá para as 3h15 da madrugada, com 85,4% iluminado. Cada dia um pouquinho a mais porcentagem, mas não é um bom alvo porque está aparecendo na madrugada. Lua, Lua, ainda não temos Lua. A Lua está muito próxima do Sol, não é um alvo bom. Objeto do céu profundo da noite, mais um aglomerado globular no início da noite, já no céu no início da noite. Hoje, M30, que é o Messier 30, o catálogo Messier. A estrela da noite é a estrela Archerna, que vai estar no céu no início da noite. E a gente traz essa estrela para a pergunta do dia, onde você busca no Google. Busque em livros e manda aí nos comentários qual é a constelação da estrela Archerna. Mande aí nos comentários. E é isso, pessoal. Mais um vídeo super rápido aqui no céu de hoje. Hoje, 15 de 11 de 2020. Então já dê seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas. Todas as notificações. Tem vídeo todo dia, todo dia, às 13 horas. Então, bom céu de hoje!